Mas foi só você começar que o vento aumentou, beleza! Vai lá pra cima! Olha ele vindo aí! Fica difícil eu adivinhar pra onde você vai! Olha a vida! O Botoléu foi eu! Qual que eu vi ninguém vá com o Botoléu aí? Aí chegamos lá, né? Vamos ali, demora pra vir pra cá! Ah não, a gente tá desligando tudo ali pra ligar! Ui! Vai chorar aí! Tá pronto! Ih, vai molhada! Dá pra derrapar agora, viu? Dá pra derrapar agora, viu? Ah não, tem muito queimoso! Tem que ficar bem aqui, ó! É litenoso! Tem que ficar aqui, ó! Ou tem que ficar aqui, em qualquer lugar! Uh! Vamos que acerta o avião! Pô, o cara passou no meio da pista, viu? Já sei! Vou colocar ele em cima! Vai dar certo! Nossa! Prontinho! Coloquei mais uma pedra! Aí! Vamos tampar tudo! Cuidado! Você pode cortar tudo! É! Tá! Tchau!